Fala galera, tudo bom? Aqui é o Diego e vem do canal Anatomia das Artes Marciais. Galera, hoje a gente vai trazer um documentário muito especial. A gente vai trazer um documentário sobre todos os artistas marciais barra atores que fazem grandes sucessos na saúde e no cinema mundial. São esses caras que põem os socos nas telonas, mas ao mesmo tempo são barra pesada na vida real. A gente já trouxe alguns atores, hoje a gente juntou nesse documentário bem massa para vocês. Então curte aí! Donnie Wendendan é um ator chinês de Hong Kong, artista marcial, dublê, diretor, produtor, coreógrafo de cenas de ação e medalhista do campeonato mundial de Uxu, que é como Kung Fu é conhecido na China. Nascido em 27 de julho de 1963, iniciou nas artes marciais sob a tutela de sua mãe, no estilo de Kung Fu, conhecido como Tai Chi Chuan. Depois, ao mal-morar nos Estados Unidos, migrou para o Taekwondo, onde adquiriu o sexto dano nessa arte marcial. Além da faixa preta em judô, faixa roxa de Brasília em jiu-jitsu, faixa preta de Jin Kune Do. Além, se a gente pensar assim, faixa também, faixa preta de Wingshu. Em sua busca por se tornar um artista marcial completo, ele treinou boxe, kinky boxe e muay thai também. De fato, para ele combinar mais de uma arte marcial, segundo o próprio Donnie Wendendis, que um artista marcial completo é aquele que combina mais de uma arte marcial, o que o torna eficiente em combate. Isso foi dito por ele em uma entrevista que ele participou. E outra coisa que ele falou, que isso aqui é um pouco importante para nós, é que ele seria lutador do UFC e não ator de filmes de arte marcial. Mas devido a uma lesão que ele teve, vou ligar no ombro, ele não poderia lutar. O Jet Chan e Jet Li, inclusive, grava esses dois nomes, que depois vai ter vídeo sobre eles aqui também. Esses dois grandes nomes do cinema marcial, falaram que Donnie Wendendis seria um ótimo combatente em um combate real. A experiência de luta de Donnie Wendendis era quando o adolescente, em que ele participava de brigas de rua na gangue que fazia parque. Então, aqui a gente tem uma pessoa que teve experiência real de brigar na rua, ou seja, ele lutou na rua. Então, ele não lutou no campeonato, ele não lutou em academia, ele lutou na rua. Por essa razão, ele é uma pessoa que conseguiria, sim, sobreviver na rua se precisasse. Em outras palavras, o cara é lutador e caixa grossa. O Bolo Eng, artista marcial, cujo nome de batismo é Yang Si, que é um ator especialista em artes marciais, tendo trabalhado do gênero de combate, ao lado de Jean-Claude Van Damme e Bruce Lee. Quem não lembra dele como Chong Li, o grande dragão branco, e com a sua icônica frase, tijolo não revida. Além disso, o Bolo, ele é filho de um negociante local, e nasceu nos subúrbios de Guangzhou. E quando jovem, o Bolo estudou com vários mestres de Kung Fu. Aprendeu acrobacia e começou seu treinamento com pesos. Eventualmente, se tornou campeão de levantamento de peso da China. E nos anos 60, o jovem foi anado até Hong Kong. Anado! Porra! Tudo isso! Sobreviveu dando aulas de musculação e artes marciais. Ganhou prêmios na área de musculação e fisicoturismo. Já na década de 70, ele conheceu o lendário Bruce Lee, e se tornou um de seus alunos em artes marciais. E foi nessa época que chamou a atenção do Sr. Runrun Shaw, das organizações Shaw Brothers, que conseguiu vários papéis em filmes, que o colocavam sempre como um vilão musculoso, normalmente estrangeiro. Claro que quanto maior ele ficava fisicamente, maiores os papéis determinados para ele, e mais monstruosa sua presença nas telas se tornava. ainda na Shaw Brothers, ele continuou desenvolvendo as suas habilidades de artes marciais, continuou treinamento, e em 1970 ganhou o título de Mr. Ron Kong, e deixou a Shaw Brothers em 71. Já em 73, ele foi escolhido por Bruce Lee para ser, escolhido por Bruce Lee para ser o bolo, o melhor usador do Barão das Drogas Mestre Han, no clássico de Kung Fu, Enter the Dragon, Operação Dragão. Ele ficou satisfeito por ter ganhado este papel, e ter trabalhado uma vez ao lado de Bruce Lee, e achou essa experiência positiva. Vamos lá. Ele realmente, eles tinham ficado amigos, treinando juntos Kung Fu. O bolo ficou triste por não ter lutado com o Bruce Lee no filme, mas isso nunca esteve nos planos da produção. Já o Bruce assegurou a bolo que ele iria matar no próximo filme, que era o jogo da morte. Infelizmente, dez dias após essa incônica promessa, e a Operação do Dragão ser terminada, Bruce Lee acabou por falecer. E bolo foi descrito injustamente na sinopse do filme, como sendo o campeão suasiático de Karate Shotokan. Embora ele, humildemente, diga em termos de Kung Fu, ele não se comparava ao Bruce Lee, ele estreou centenas de filmes de Kung Fu pelos anos 70 e 80, quais ele desenvolveu a sua marca registrada, o estilo de lutar sem olhar, e era regularmente morto pelo personagem de Bruce Lee. Nessa época, foi o Wang Kim Long. Seu sucesso não veio até ele coestrelar, como Chong Li, em Um Grande Dragão Branco. O que é legal aqui, é que o Chong Li, é um dos vilões de filmes de artes marciais, mais icônicos de todos os tempos, ao lado de Boika, também. Então assim, teve que ter um imbatível 2, ou lutador, para vir o outro vilão, vamos pôr assim, um antagonista, que não deixasse a sua marca, como Chong Li deixou. Para muitas pessoas, Bolo é a verdadeira estrela desse filme, que marca com frases históricas, como, muito bom, mas tijolo não revida, e você quebrou meu recorde, e agora eu vou quebrar você, como quebrei aquele seu amigo. E várias outras ainda, foi vilão de confronto mortal, onde mais uma vez, foi derrotado por um policial, estrelado pelo coreano, o Breton Lee. E em show fight, existe o fight 2, Tiger Klaus Furze, ele fez também o Furlust Tiger, DC 2000, Bolo teve a rara chance, de ser um mocinho. E ele é o técnico, da equipe de fisiculturistas, da Federação Internacional, de Taipei, e presidente da Associação de Proprietários, de Academias de Hong Kong. Vamos lá. Bolo Wong, é lutador ou artista marcial? Vamos lá. Para começar, o cara, treinou, a várias artes marciais, quem, todo mundo que aprende arte marcial, tem que aprender lutando. Ponto. Segundo, o cara deu valor ao seu físico, ao seu condicionamento físico. Segundo, que esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, o cara teve vivências, marciais ali, como ele foi treinando com o próprio Bruce Lee. Isso dá um cartel, uma evolução maior a ele. Fora que ele nunca deixou de se cuidar, nunca deixou de dar valor ao seu físico. Então, por ter aprendido artes marciais, voltadas à defesa pessoal. Ele poderia se dar bem na rua? Claro que se daria bem na rua. Iko Ios, que é um consagrado lutador de Penkak Slat, tendo, é, nascido de Akata, na Indonésia, filho de Maiyarov e Mustafa Kalamadi. Seu avô, Kajamun Bunaya, era mestre em Slat, uma arte marcial tradicional da Indonésia, e fundou uma escola de Slat. O próprio Iko aprendeu Slat desde os 10 anos de idade. Sagrou-se campeão nacional em 2005 na categoria de Slat de Demonstração, que é como se fosse a parte ali de, é, puncês no Taekwondo, no Slat a gente chama de Jú. Ok? O talento de Iko como ator de artes marciais foi descoberto pelo diretor de cinema gaulês, Gert Evans, que visitou a escola de Slat de Iko para um documentário em 2007. Evans, então pediu a Iko que largasse seu emprego de uno como motorista em uma empresa de telecomunicações e se juntasse e se juntasse à produção de filmes de Evans, de Ivans, em a empresa como ator principal em seus filmes. Em sua primeira apareceu na curiosidade, em sua primeira experiência como ator no filme Merantau, Eos empreendedorou o papel do jovem Minang, oriundo da Sumatra Ocidental. O que teve para fazer o papel com mais maestria, vamos pôr dessa forma, ele aprendeu o estilo Minang, de Slat Harimal, que é o estilo de tigre dentro do Slat, com o mestre Edwell Datu Raju Gapan Alain. Muito legal isso, né? Outra lenda das artes marciais indonésias é o Ian Huyan, nascido em 19 de outubro de 1968. É um artista marcial e ator indonésio, sendo que iniciou sua prática aos 13 anos. Na esperança de mostrar a sua masculinidade, ele começou a estudar a arte marcial tradicional, o Pengak Slat, e seu pai praticaram Karatê. E a Ian, então, treinou com o que mais tarde se tornou o Pengak Slat Tenaga Dazar, outro estilo de Slat, eventualmente se tornando um treinador e árbitro, embora mais tarde ele soubesse que isso o desqualificava para participar de torneios. Em meados dos anos 2000, a Ian ensinou o Pengak Slat em países como Bélgica, França e Holanda. Ele também aprendeu várias técnicas de artes marciais, como o Aikido. Ele também trabalhou como instrutor, corpo a corpo, para a Polícia Nacional da Indonésia. Uma curiosidade aqui, que ele participa do filme John Wick 3, Parabellum, com o próximo da nossa lista aqui, que é o Chechep Arif Haman, nascido em 18 de agosto de 1962, é um ator, ator e atleta indonésio. Chechep é um mestre em Pengak Slat do estilo Pangri Poo, tendo ganhado o primeiro prêmio do Campeonato Internacional de Pengak Slat na Tailândia, em meados da década de 1990. Ele também frequenta regularmente o Festival de Artes Marciais de Bercy, em Paris, e é frequentemente convidado para participar de workshops de Pengak Slat na França, Itália, Inglaterra, Holanda e Estados Unidos. Esse vídeo se tornou para você? Deixe seu like, se inscreve nesse canal e ative o sininho para não perder mais vídeos. Vai no link da descrição aí, vai ter o filme Ameaça Tripla, que tem o Ico, e vocês vão gostar bastante dessa obra-prima. Carlos Ray Norris, ou conhecido como Chuck Norris, é um artista marcial, ator, produtor de cinema, argumentista americano, nasceu em 10 de março de 1940. Depois de servir na Força Aérea dos Estados Unidos, começou a se tornar conhecido como praticante de artes marciais. A sua experiência marcial se dá por ter vencido 6 vezes o Campeonato Mundial de Karatê, da qual ele é 5º dan em Karatê Shinto Ryu, 8º dan em Taekwondo, sendo o primeiro ocidental a receber essa graduação tão alta dentro do Taekwondo, 10º dan, que é algo raro de se receber em uma arte marcial, porém ele recebeu no Tanksondô, 3º dan em Brasília em Jiu-Jitsu e 1º dan em Judô. E o criador da arte marcial conhecido como Tchumkundô, ou Caminho Universal. Aqui a gente tem um cara que não tem só o treinamento, lembrando que eu sempre vou falar isso com vocês. Ah, mas que cara tem 7 faixas pretas? Ele mistura? Não, ninguém mistura nada. Por quê? Quando você inicia um treinamento marcial, você vai dar um pouco de faixas, para ficar mais claro, você vai dar faixa branca, faixa preta, você conclui uma etapa, uma etapa de preparação. Tudo que você for aprender a partir desse momento, você não consegue misturar. Por quê? Ah, não, eu aprendi, vou dar a cotovelada, o Muay Thai dá a cotovelada. Ok. Se você fizer a cotovelada na linha horizontal, o Taekwondo, mesma cotovelada, o Silat, mesma cotovelada, o Inxum, mesma cotovelada, o Kali, mesmo, ou seja, as lutas, segue os mesmos parâmetros. É um detalhe ou outro que muda. Ok. Por isso você não tem que se preocupar com esse detalhe. Ok. No caso do Chuck Norris, nós temos um cara aqui, que ele tem uma experiência militar. Ele serviu na base da Força Aérea Sul-Coreana. Ele serviu na base da Força Aérea Americana, lá na Coreia do Sul. Foi assim que ele conheceu o Taekwondo. A partir desse momento, a gente tem aqui, literalmente, um camarada que sabe atirar, sabe lutar com armamento e sabe lutar desarmado. Então, a gente tem três parâmetros básicos para um cara sobreviver na rua. Então, ele sabe sobreviver na rua? Sem dúvida. Sem dúvida. É lutador. Casca grossa. A gente é a Rotten Rock, é uma atriz americana especializada em filmes de artes marciais. tendo nascida em 8 de março de 1957, em Wimbledon, Delaware. E foi criada em Scranton, Pennsylvania. Ela foi cinco vezes campeã mundial de Karate, em performance, e com armas, entre 1971 e 1985. A curiosidade é que essas são categorias que não são orientadas para combate. Ou seja, a intenção aqui não é combater. É apenas exibir movimentos com fluidez e controle técnico, ao invés de lutar. E, portanto, não há uma separação das categorias masculino e feminino, mas totalmente aberta a ambos os sexos. Ou seja, ela ganhou competindo contra homens, mas não na categoria de combate. Ela tem seis faixas pretas em várias disciplinas marciais do extremo oriente, incluindo o Tansundô, que nós já trouxemos aqui para o canal, vou deixar no link da descrição. O Taekwondo, Kung Fu estilo garra de águia, U Shu, que é uma versão contemporânea do Kung Fu, Shaolin do Norte e Pai Lung Tao Kung Fu. Ela recebeu a sua faixa preta de sexto grau em Tansundô, pela Modongkwan, em 2006. Foi testada pelo grau-mestre Robert Kowalski, ganhando, assim, seu sétimo dan, aliás, pelo presidente Kowalski, é sétimo dan, e presidente da ITMA. E foi promovida depois a faixa preta, a faixa preta sétimo dan, pelo Kowalski, já em 2011. Ela também trabalha como instrutora de artes marciais, atualmente, e suas armas favoritas são as espadas gancho. Aqui a gente tem uma atriz e artista marcial, que em seus filmes, inclusive um deles é A Honra e Glória, que está aqui no canal, vou deixar na descrição para vocês, sempre teve o seu momento marcial. Como eu já venho batendo essa tecla, quando a gente traz se essas celebridades marciais lutam ou não, ou se dariam bem lá fora sim ou não, claro que muitas dessas celebridades que nós já trouxemos aqui têm condições financeiras para contratar seguranças. Mas aqui a gente não está especulando o seu poderio financeiro, e sim se ele, em uma eventualidade de necessidade, poderia se defender. e no caso da Cynthia Rothrock, ela sempre competiu em competições que exigem técnica, então técnica ela tem. Eu também já falei com vocês que ninguém aprende arte marcial sem lutar. Esse conceito não existe. Agora, ela é possível ter aprendido defesa pessoal ou arte marcial lutando? Claro. Ela poderia se defender lá fora? sem dúvida, porque ela tem treinamento com arma. Porém, é fato, armas de médio para longo alcance, você não vai sair andando com um corrente enorme ou uma espada na rua. mas ela poderia adaptar a técnica com, por exemplo, com bastão curto ou é que nós chamamos do Kali de dulo-dulo ou uma faca. Paul William Walker, 4. Conhecido como Paul Walker, foi um ator norte-americano tornando-se conhecido em 2001 por interpretar Brian O'Connor em Velozes e Furiosos e logicamente em sua sequência Velozes e Furiosos 2 da qual aqui no Brasil fez um enorme sucesso. Seus outros filmes incluem sucessos como It Blew, Noelle, Winter the Blue e Joe Ride além dos filmes consequentes ali da franquia Velozes e Furiosos como Velozes e Furiosos 4, 5 e 6. Ok? E de certa forma o 7, calma que a gente vai chegar lá. Paul era praticante de Jiu Jitsu possuindo a graduação de faixa marrom e usava golpes da luta para contracenar em alguns filmes. Dizia sempre tentar colocar um pouco da arte suave nos seus personagens. Sua inspiração para a modalidade de luta segundo ele foi o próprio Royce Grace. Ele tentava trazer sempre o Jiu Jitsu para as cenas de luta e infelizmente claro o ator veio a falecer precocemente em 2013 em que para o Velozes e Furiosos 7 apesar de seu rosto ter sido digitalmente quem o interpretava ou seja quem dava vida de certa forma ao seu rosto foi o seu irmão. Vamos lá. Outro ator que é apaixonado por pelo Jiu Jitsu é o Keanu Charles Reeves que é um ator naturalizado canadense nascido em Beirute e criado em Toronto. Reeves começou a atuar em produções teatrais e em filmes de televisão antes de fazer sua estreia no cinema em One Blow. Teve seu papel de destaque na comédia de ficção científica Bill e Ted e depois e reprisou seu papel em suas sequências. Ele ganhou elogios por interpretar um traficante no drama My Will Private Dial e estabeleceu-se como um herói de ação com papéis principais em Point Brick e Speed. Após vários fracassos de certa forma de bilheteria Reeves teve uma grande chance e uma excelente atuação no filme O Advogado do Diabo e o que de 97 sendo bem recebido pelo público. O seu reconhecimento veio mesmo quando ele interpretou Neil da franquia Matrix. Depois ele interpretou John Constantino no filme Constantino de 2005 e além de estrear o drama romântico The Lake House e é claro a ficção científica de O Dia Que a Terra Parou de 2008 e o filme mais urban em um filme mais urbano que era Os Reis da Rua de 2008. Só que durante esse período um período de certa forma comercialmente falando baixo Reeves voltou contudo ao interpretar o icônico assassino John Wick em 2014. 2014. Agora aqui veio um detalhe para o Matrix o ator teve aulas de Kung Fu para que seu personagem pudesse ter o realismo que ele julgava necessário para o filme por ser um ator por ser um ator super exigente em relação aperfeiçoamento seus golpes. Kiano também aprendeu Tai Chi espada samurais judôs e até karatê para tudo para melhorar sua performance. Contudo o grande feeling do Kirano do Reeves ou seja aquilo que mais encantou ele foi quando ele começou a praticar Jiu Jitsu durante 10 meses para poder viver John Wick e o resultado disso foi que o ator gostou tanto do novo esporte que acabou se tornando adepto e aluno de Jean Jax Machado e claro você seja perguntando quem é o Jean Jax Machado o cara é de longe professor de dois grandes atores para lá de especiais Vin Diesel e Ashton Kutcher Reeves também teve que aprender além do Jiu Jitsu o judô para seu papel de John Wick e você poderá vê-lo executando golpes inquestionáveis bem executados no filme como o Ipon Sanegai o Katu Garama e dezenas de Armilocks o 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 do no Muratada Hiro graduou o Reeves na faixa preta honorária em judô em Tóquio na passagem do ator pela capital japonesa Bruce Lugren nasceu em estômago em novembro de 1957 mais conhecido pelo seu nome artístico Dolph Lugren é um ator que é um organizador de artes em uma série ele pertence a uma geração de atores de cinema que sintetizam estereótipos de heróis de ação ao lado de suverses atores Mel Gibson Chuck Norris Steve Siegel é claro né John Kuo Vandame o o o o o o o curiosidade mais matou em filmes num total de 1107 mortes impressionante mas diferente das suas mortes cinematográficas ele foi um aluno do Rio Instituto de Tecnologia de Estocolmo obtendo mais tarde seu mestrado em Engenharia Química pela Universidade de Sydney recebendo ainda uma prestigiada bolsa de estudos no Fribert para o MIT para o MIT mas decidiu dedicar-se a sua carreira de ator um detalhe importante que Dolph Lugren ele era faixa preta de terceiro da Engenharia Quio Rochim mas a pouco tempo recebeu o seu quarto da ano por médio tá venceu o campeonato europeu de Engenharia em 1981 e o campeonato australiano de Engenharia em 1982 e ficou mundialmente famoso pelo papel do boxeador soviético Ivan Drago em Roque 4 e outros personagens conhecidos dele foram He-Man Os Mestres do Universo de 87 tá que é a versão cinematográfica do famoso desenho He-Man produzido também em 87 Frank Castle como O Justiceiro de 1989 tá que é um dos personagens da marca que nós já trouxemos aqui no canal inclusive vou deixar muito a descrição desse vídeo em alguns outros tá também foi o Sargento Ender Scott no consagrado filme Soldado Universal em que ele foi o antagonista do personagem de Jean-Claude Van Damme que no ano foi em 92 depois de um longo período atuando em filmes diretamente em vídeos ao menos em 2010 Marcos retornou aos cinemas com o Mercenários essa franquia com Stallone ao lado de um elenco de estrelas de ação tá que incluiam Jason Stettman Jet Li tá Steve Austin Mick Hope além de outros grandes estrelas todas essas franquias que o personagem que é o Conor Jensen ele voltou em Mercenários 2 e Mercenários 3 em 2004 o que é uma marca interessante porque ele entrou no ring no ring pra lutar com uma luta de boxe com Oleg Tartarov aos 47 anos qual que é a nossa dedução em relação a nossa dedução aqui em relação ao Doflug o cara é Cachagross se propôs a entrar em luta de nível competitivo tá aos 47 anos de uma idade avançada e saiu muito bem vou deixar o link aqui embaixo da luta ok então o cara mandou bem ele tem ele veio de uma arte marcial um crédito coxinrica em combate e contato então o cara aguenta a bancada então ao meu ver ele sairia-se muito bem na rua tá a gente tem a gente tem que entender que o lutador ele não pode ser restrito apenas como um cara que troca porrada só no ring não ele aguenta trocar porrada no ring porque ele trocou porrada no ring no tatame mas é um cara que sabe que poderia se dar bem na rua sim se necessitasse defender chung kong sang embaixador da boa vontade da unicef mais conhecido como jack shang é um ator produtor roteirista coreógrafo diretor de cinema cantor e especialista hokongonesa em artes marciais nascido em 7 de abril de 1954 ele estudou tá é repquidou o drunk fist ou zeng quen o punho do bêbado o enxum shaolin do norte tá é são um caso muito mais ali o mon o estilo do macaco kung fu do macaco e o chu moderno também como o kung fu é kung fu tá que tá aqui tá avisando e tá avisando aqui sanda ou sanchou como tá bem conhecido e também tá incluído aqui no treinamento dele o tigre e a serpente aqui a gente tem um cara que como todo mundo sabe ele não usa o dublê nos filmes dele ele faz muito isso já que tem uma experiência devido a ópera chinesa que ele participou que é muito coreografado muita coreografia muitas situações assim acrobáticas então ele tem experiência aqui a gente tem um cara que é treinado como eu falei com vocês ninguém aprende nada sem dutar tem que ter uma vivência de parceiro para lutar então ele tem uma experiência de combate contudo ele nunca competiu não tem nenhuma competição ou seja ele não competiu com nenhuma nem talung ali nem combate nada a única experiência dele é em academia luta de academia ele seria um bom um bom cara que se daria bem na rua aí vem um detalhe ele poderia devido a não ter uma experiência de combate seja em rua ou competitivo só em academia mesmo ele poderia ter uma certa dificuldade ah mas por que devido a ele não estar combatendo por exemplo eu não gosto de competição de taekwondo não gosto eu gosto de assistir mas participar não participo não tenho interesse mas aqui na academia aqui eu luto semanalmente toda semana tem combate toda semana a gente está lutando isso cria em nós uma memória de resposta cognitiva você aprende opa vou defender aqui vou defender a cabeça vou vou solar o ataque antecipar interceptar essas coisas são maldades que você aprende lutando e não apenas estudando talungus por exemplo ou kati então você tem que ter um contato de treinamento devido a ele ter estudado o inxum o que permite que ele treine no boneco de madeira como ele mostra naquele filme arrebentando em nova york ele mostra ali fatores aqui são importantes ele poderia ter estudado o inxum mas não se graduado apenas aprende até a forma ou aprendeu um pouco da forma para mostrar no filme fica aquele que der eu acho ele como um artista marcial muito bom porém eu acho que na rua ele ia ter muita dificuldade como lutador Jason Michael Stetton é um ator lutador de artes marciais e memorador profissional britânico mais conhecido dos seus papéis nos filmes Crank dos mercenários Lock, Stock and Two Smoke Barrels Rebel, Snatch Porcos e Diamantes nascido em Shewbrook no dia 26 de julho de 1967 é o segundo filho de Ellen e Barry Stetton desde cedo desenvolveu uma paixão pelo mergulho tendo que ser classificado em 12º no campeonato mundial em 1992 foi membro da equipe nacional de mergulho da Grã-Bretanha por 10 anos no final da década de 90 um agente especializado em atletas colocou Stetton em uma campanha de roupas pela Europa da marca French Connection a estreia dele no cinema estadunidense no papel de um traficante no filme Turn It Up que deu a performance de sucesso para Stetton em 2001 atuou no suspense de ficção científica de John Captain Ghost of Mars e também estreou um filme no elenco de Jet Li no filme The War tem formação em artes marciais especialmente o kickboxing nós já trouxemos aqui para o canal vou deixar no link na descrição o que possibilitou ele executar várias cenas de luta como ele mesmo gosta de dizer ele não usa dublê para essas cenas agora vamos lá vamos lá ninguém aprende luta sem lutar essa lógica tem que ser fundamentada o cara ele aprendeu uma arte marcial voltada para o desporto ou seja para a competição ele vai ter alguma dificuldade ali pode ser porque ele não está voltado para a defesa pessoal agora dá para adaptar dá vai ter alguma dificuldade aparente sim só que tem técnica então como artista marcial você sabe que ele é tá sem dúvida agora computador daquele que vai trocar murro sangue já é outra história tá você tem que entender isso artista marcial sem dúvida que é tá lutador ou seja se ele lutaria em competições não não há registros que ele lutou em competições tem até uns vídeos dele aí que roda dele com kimono de faixa preta tal como se for lutando karatê mas a sacada dele é kickbox agora ele poderia se dar bem lá fora sim se se adaptasse para isso ok Jean-Claude Camille François Van Vandenberg ou mais conhecido como Jean-Claude Van Damme nascido em 18 de outubro em 1960 é um ator belga especialista em karatê shotokan tá entre as suas especializadas também está muay thai seekwondo WTF o contact kickbox contudo eu preciso destacar para os senhores não há provas de que ele teria sido graduado em outros adultos além do karatê shotokan então por exemplo você assiste aquele filme o que que bosta desafio do dragão tá ou o próprio grande dragão branco as segras que ele mostra ali são de karatê shotokan tá tem até um outro dele aí que é o desafio mortal apesar que mostra que o cara está ensinando muay thai para ele mas ele ainda é karatê shotokan o 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 quando tem cotovelada tem joelhada então não é uma particularidade do muay thai tem que entender isso ok continuando o 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 europeu de karatê seu pedido era os músculos de bruxelas já que nessa época começou a fazer musculação ali para ganhar músculos ele notabilizou pela execução de um golpe que atinge a cabeça do adversário durante o giro de 360 graus além disso era extremamente disciplinado e tinha um período ali de disciplina para treino muito forte depois da escola fazia suas lições em 20 até 25 minutos depois ia treinar ou seja ele era muito focado no treinamento dele o o jeito peculiar dele de lutar era sempre com a guarda para baixo lembrando muito o taekwondo então o lugar era competitivo então muita galera falava ah ele lutei com o taekwondo também na verdade era um jeito dele era uma maneira dele de fazer as suas apresentações ali em termos de combate o combate dele é chamado de light combate ou seja tocar e sair antes de ser tocado que é uma característica muito forte do karatê você bate sem ser tocado não é aquele negócio que você deu aquele porradão o cara bambeia não então não tem nocaute mas contato e recuar rápido ok ele é um lutador ou um ator eis a questão ele é um lutador ele tem uma experiência de competitivo obviamente mas é um cara que poderia sim se dar bem na rua ok é numa situação já que tem um certo treinamento ele treinou quando ele disputou muito combate de contato então ele pode usar isso a favor dele no questão de rua lembrando já falei você tem que adaptar a sua arte marcial marcial ele possui ele possui 15 medalhas de ouro e uma de prata em competições de taolong que também é aqui conhecido no Brasil com kati devido a sua experiência ele foi considerado um tesouro nacional na China pela China já que ele treinou especialmente o Chang Kuan estilo de long o Fang Zin Kuan punho caído ele também estudou Bagua Zhang o punho dos oito trigramas Tai Jing Kuan punho supremo Qing Wei Kuan punho inconforma Zui Kuan o punho do bêbado ele estudou o punho do bêbado Wing Zhao Kuan o punho da garra de águia Tang Lan Kuan o punho do louva-a-deus que é a sua especialidade além das armas como o San Jing Kuan cajado de três seções ou bação de três segmentos o Dao espada larga algum cajado longo e John espada reta aqui inclusive eu vou recomendar para vocês vocês procurarem depois para assistir o mestre das armas vai mostrar a habilidade fantástica de Jet Li ao dominar aquelas armas por mais ali que seja um filme você vê como é que o ator ele era muito bom vamos lá aqui a gente tem um cara que é um artista refinado na questão de domínio de armamento tá tendo competido e tendo 15 medalhas de ouro e uma de prata tá no manuseio de armas ali apresentações com armas eu tenho visto algumas organizações o que acontece nós temos um cara aqui interiormente competitivo tá que sua experiência de combate está restrita à academia como eu falei com vocês ninguém aprende arte marcial sem lutar tá mesmo que você treine a distância se você tiver um parceiro você aprende treinar sozinho sem parceiro vai ficar difícil agora em questão de sobrevivência de rua o cara é lutador mesmo da conta da rua vamos lá existem caras que a gente vê hoje em competições raçudos dizem que não tem técnica nenhuma que é o famoso se pegar ele derruba o cara mas se não pegar ele já era não tem maldade de levantar a mão para proteger o rosto é onde a tire tem muita técnica então ele poderia se dar bem na rua sim ele poderia se dar bem na rua tá ele tem uma chance de se dar bem desde o que desde que como eu falei você pegar a sua luta e adaptar ela para a rua se você ficar com ela presa ela não dá certo ok se você ficar limitada não vai dar certo esse é o detalhe importante aí você precisa manter a sua vivência marcial visando isso sobrevivência urbana vou para a rua meus golpes tem que ser adaptados para a rua eu treino no estilo que é bom mas eu não sei se ele funciona na rua toda a arte funciona na rua se você adaptar para a rua Mark Dacascos ou Mark Allen Dacascos em 6 de fevereiro de 1964 é um artista marcial altamente qualificado treinado extensivamente de 7 anos de idade e entre as idades de 7 e 18 anos ele foi competido conheci em vários campeonatos de rung e fui gratidão e o Dacascos é proficiente no estilo de arte marcial de seu pai o Kun Wokwendo ele também estudou o Muay Thai com Kru Kuk capoeira com mestre Amente Santos e o Shu com os treinadores Eric e Dev Chan tendo experiência inclusive em kickboxing quem não lembra dele no filme esporte sangrento que as vezes passava na Globo eu lembro de ter visto esse filme muito em VHS que eu sei da geração de muitos que talvez os assistem que são mais novos mas eu cansei de alugar esse filme para poder assistir ou mesmo quando ele passava na TV Mark Dacascos também usou suas habilidades em vários filmes e programas de TV ao longo dos anos é bem na atenção para papéis como no filme Drive The Crow ou Corvo até na sua sequência The Crow Story to Read nos últimos anos ele finalizou ao público da televisão em programas como Iron Chief America Havaí 50 e Marvel Agentes Shields ele já participou de filmes Contra o Tempo com Jet Li e além de participar do filme John Wick 3 Parabelo E aí E aí E aí E aí E aí E ahora Mark Dacascos Michael J. White É lutador ou ator? É o que nós vamos saber agora Ele é um ator e diretor americano Nascido em 10 de novembro de 1967 É também um profissional de artes marciais Que atuou em vários filmes de séries Ele é conhecido por interpretar O Alcimus, o protagonista do filme De 1907, Esposo ao Dó do Inferno E outros papéis Como Bonnie em lutador de rua E Charmers em imbatível 2 Além de Casey em quebrando regras 2 e 3 Ele ganhou 26 campeonatos de Karate Da qual o Michael é faixa preta em Conta comigo aí Taekwondo, Karate Shotokan, Karate Gojo-Yu Karate Kiyoko-Shin Eis o veredito Ele daria conta de sobreviver na rua Numa situação de defesa pessoal? Tá? É um fator interessante aí Por quê? Porque o cara não só é lutador Como o cara hoje No canal dele Ele mostra muitos trabalhos que ele vem fazendo Como dando seminários Tá? De Karate Kiyoko-Shin Treinamentos Então o cara Ta sempre em forma Então ele sim É capaz de sobreviver na rua Apesar da sua experiência ser mais voltada Para combate competitivo Não quer dizer que ele não possa usar A sua experiência em combate Competitivo De certa maneira Para usar isso na rua Afinal Algumas das artes aqui Que ele domina Tá? Não tem Igual o Kobudo É uma arte marcial armada Tá? Então tem uma Ele tem uma experiência com armas ali Que pode ser usada na rua Galera Scott Edward Agents Ou simplesmente Scott Agents É um ator, produtor, roteirista E artista marcial britânico Nascido em 17 de junho de 1976 Ele interpretou o lutador de prisão russo Yuri Boyka No filme de 2006 O Imbatível 2 E suas duas sequências Imbatível 3 A Redenção E Imbatível 4 Boyka Ou Imbatível De 2016 Também atuou Atuou com o personagem Kazen Bomban No filme de 2009 Ninja E sua sequência De 2013 Ninja Shadow of Tears E apareceu em Soldado Universal também Além de outras produções Como o Mercenários 2 Tá? O Scott A sua experiência marcial é o seguinte Pra ascensão no que eu vou falar O Scott ele treinou 3 anos judô 3 anos ele treinava judô Que é uma arte marcial Voltando a direção ali Tem uma parte de defesa pessoal Então o que acontece Depois de 3 anos praticando judô Ele foi assaltado E aí ele viu que o judô Não até dava para ele Uma base de defesa pessoal Que ele precisava Para lidar com aquela situação Daí ele migrou do judô Para o taekwondo Aqui a gente tem a primeira pessoa Que buscou o taekwondo Com o fim de defesa pessoal Tá? E além de se tornar Faixa B de taekwondo Treinou ainda kickbox O que levou Se tornando instrutor também Scott ainda tem experiência em Jiu-jitsu, ninjutsu, muay thai Kung fu, krav maga Capoeira e jini kundô Aqui a gente tem um cara Que ele misturou, né? Ele fez uma mistura Mistura do lado marcial Com a ginóstica acrobática Para a sua exibição Fica legal Ele dá seminários, ok? De Das artes marciais Ele dá seminário Por onde ele viaja Viaja ao mundo da seminária E Mas ele é um cara Que buscou uma arte marcial Visando a defesa pessoal Então é um cara que sim Se daria bem na rua Por quê? Porque ele já tinha um foco Olha, eu fui assaltado Então eu preciso Aprender Me defender Então, ou seja Ele passou por uma situação Que o fez buscar Sistemas ou artes marciais Se você preferir falar assim Que dessem para ele Uma possibilidade melhor De ele se sobreviver na rua Tá? Então aqui a gente tem Uma pessoa que passou por um assalto E buscou uma resposta Contra isso Para não ser assaltado Novamente Steven Frederick Siegel Mais conhecido como Steven Siegel É o filho de Patricia Siegel E de Samuel Steven Siegel O Siegel nasceu Em Lausine, Michigan Onde viveu Até os seus 5 anos de idade Quando a família Se mudou para a Califórnia A sua mãe Fosseu Ascendência irlandesa E seu pai Era filho de imigrantes judeus Vindos da Rússia Steve Siegel ganhou o apelido Icônico de La Tortuga Na América Latina Devido ao seu jeito peculiar De lutar Mesclando movimentos Relativamente lentos Porém muito eficazes Ele é considerado Um dos maiores divulgadores Do Aikido No Ocidente E um respeitado professor Tendo treinado Grandes lutadores De MMA Como Anderson Silva E Lioto Machida Ainda adolescente Partiu para o Japão Para aprender As artes marciais Tendo se tornado Um mestre Em Aikido E naquele país Abriu uma agência De segurança De autoridades E ministrava treinamento Para órgãos como Polícia japonesa E agentes da CIA E militares americanos Além de ter aberto A primeira academia De Aikido No Japão Considerado o primeiro Ocidental A fazer isso Além disso tudo Ele se especializou No uso e no manuseio De armas de fogo Em diversos calibres Tendo ministrado cursos Na área de forças Em diversas áreas Para forças de segurança Tendo no seu currículo marcial O Aikido Tendo adquirido O sétimo dan Sendo também Faixa preta Em Kendo Karate E Krav Maga Bora lá Vamos analisar isso direito Vamos lá A gente está cansado De ver Muitas vezes Que o artista marcial Ou o camarada Que aprende uma arte marcial Ele tem que aprender Lutando Então você tem que ter Um parceiro Para treinar Ok Não há Nenhum Documento Em vídeo Ou textual Ou foto Que comprove Que Steve Siegel Teria Sendo graduado Em Karate Kendo Ok E no Krav Maga Porém Ele é graduado Em Aikido Sendo mostrado Várias apresentações Que o mesmo Já fez Em diversas Situações E demonstrações Nas imagens Que correm Aí Para vocês Essas Quedas Que os caras Fazem Ele não Está jogando Eles Na verdade Ele está Conduzindo Eles Eles estão Fazendo uma Queda Para não Se machucar Aí vem O detalhe Toda arte Marcial Ela funciona Na rua A gente já Trouxe a origem Do Aikido Aqui Vou deixar Até no link Da descrição Porém Vale destacar O que Será que um Cara como ele Conseguiria Se dar Bem na rua Considerando Que Primeiro Ninguém Vai atacar Ele Com gentileza Vão partir Para cima Tá Ele pode É Ele pode Esperar O pior Do pior Ok Vamos lá Considerando Pela direita De treino Pela maneira Com que Ele trabalha E considerando De quem Ele treinou Que é Anderson Silva E o Lioto Machini Que são caras Muito respeitados Dentro do UFC Do MMA Então Ou seja Charlatões Não tem vez Com eles Né E eles São Eles respeitam O Steve Segal Então Nós aqui Acreditamos Sim Que devido a esse Respeito É lógico Que o cara Tenha um conhecimento Marcial Que pode Auxiliá-lo Numa situação De rua É claro Quando a gente Coloca esse papel A gente Já está mostrando O conhecimento Do cara Tá Muitas dessas Celebridades Que a gente Já analisou Aqui Tem condições De arcar Facilmente Com seguranças Equipes Para isso Fortemente Armadas Mas Não quer dizer Que o cara Não possa Se proteger Em situações Que as vezes Acontece O cara Está numa festa Com outras Celebridades Uma celebridade Partiu Para ele Ele vai Falar Dá licença Que eu vou Chamar A minha segurança Não Ele vai ter Que resolver Por conta Própria Entendeu Então a gente Analisa Sempre nesse Cenário E nesse Cenário A gente Tem a comprovação Que Mais precisamente O Steve Segal Pode vir A se defender Bem na rua Em quais aspectos Primeiro deles O cara tem treinamento Com arma de fogo Então Ele fazendo uso De arma de fogo Ou arma De impacto Ou lâmina Ele vai se dar bem Segundo Ele tem treinamento Em combate Poderia Saber Executar Técnicas Para isso Lembrando Que Qualquer Luta Que ele Execute Na rua Digamos Que ele Seja Só O Aikido Mesmo Assim Vai ter Que ser Adaptado Para a Rua Porque Aquela Ideia De você Fazer Uma Chave Sem Quebrar A Resistência Ela Não Funciona Porque O elemento Surpresa Ela É uma Via de Mão Dupla Ela Existe Para o Agressor Mas Existe Para você Também A Número 1 Conhecido Como Tony Já É Um Mestre De Artes Marciais Ator Coreógrafo De Lutas E Diretor Tailandês Mais Conhecido No Ocidente Como Tony Já E Na Tailândia Como Japanon Ele Nasceu 5 De Fevereiro De 1976 E Era Fã Incondicional De Bruce Lee Jack Chan E Jet Lee Ao Ponto De Tentar Reproduzir Os Movimentos Que Viam No Digo Deles O Seu Treinamento Marcial Iniciou Aos Dez Anos De Idade Um Tempo Próximo Onde Vivia Contudo O Que Torna Esse Artista Marcial Único Seria Justamente Que Ele Teria Treinado Por Quatro Anos O Muay Boran Que Os Quatro Estilos Se Tornando Lutador De Muay Tai Mais Completo Do Mundo Por Ele Se Tornou Especialista No Muay Korat Inclusive Vou Deixar No Link Na Descrição Aqui Para Você Assistir Depois O Nosso Vídeo Falando Sobre O Te Mas Tem No Youtube Vou Deixar No Liga Descrição Aqui Também Aqui A gente Tem Um Cara Que Treinou Muay Tai Tá Ele Tem Uma Vivência Do Combate Muay Tai Então Para Quem Conhece Muay Tai Sabe Que O Combate Do Muay Tai É Bem Duro Tá Bem Duro Bem Pegado Mesmo Como É Falado Na Tailândia Quem Ganha Uma Luta De Muay Tai Na Tailândia Mesmo Quem Ganha Não Consegue Andar Então Já É Uma Luta Dura O Que Torna Esse Carada Espetacular Como Lutador Não Só Como Artista Marcial Mas Como Lutador É Que Ele Buscou O Muay Moran Ele Buscou O Lado Antigo Não Competitivo Do Muay Tai O Antecessor Dele Cuja A Letalidade É Maior E Obrigatoriamente A Ideia É Defesa Pessoal Isso Fez Com Que Ele Estudasse Os Quatro Estilos Tá De Muay Boran Se Especializando No Korat Que É O Que Ele Geralmente Mostra Nas Produções Como Ele Mostrou No Ong Back 1 Ong Back 2 Ong Back 3 E Até No Protetor 1 E Protetor 2 Também Ok Então Aqui A gente Tem Um Cara Talentoso Como Artista Marcial É Considerado O Melhor Lutador De Muay Tai É O Mais Completo Não É Eu Que Estou Falando É Considerado Dessa Forma É Respeitado Por Grandes Nomes Tá Das Artes Marciais Como Um Cargo Grande Técnica Ok E Tem Sim Uma Capacidade De Se Virar Bem Na Rua Tá Como Eu Falei Já Viu Debate Muito Isso Aqui Ninguém Aprende Arte Marcial Sem Lutar Mesmo Que Você Tenha Um Treinamento Ali Muitas Vezes Online Por Essa Forma Online Mas Você Pode Ter Um Colega Ali Para Te Ajudar A Treinar Por Exemplo Comigo Foi O Caso Do Estrutor Giovanni Que Me Ajudava A Treinar As Técnicas Do Silate Ou Seja Nós Combatíamos Nós Treinamos Você Não Pode Aprender Uma Arte Marcial Sem Contato Com Parceiro Ok Isso É Muito Importante Você Tem Que Ter Alguém Para Treinar Com Você As Técnicas Senão Você Não Desenvolve A Maldade O Calejamento Ok Minha Opinião É Conta Isso Dá Para Ir Na Academia Tem Como Ir Academia Vai Na Academia Não Dá Para Treinar Aquela Luta Quer Treinar Aquela Luta Treinar A Distância Mas Arruma Um Colega Para Treinar Com Você Ok John Cusack Nasceu No dia 28 De Julio De 1936 É Um Ator E Roteirista Americano Seu Pai Era Ator E Humorista Sua Mãe Nance Era Uma Ex Professora De Matemática Ativismo Político John Cusack Ganhou Na Década De 1980 Em Filmes Como Say And Intruding Stand By Me E Sixty Candle Desde Então Ele Assumiu Papéis Incrivelmente Diversos Nas Comédias De Rife Pedale E Hot To Time Machine Comédia Sombria Gross Gros Pond Blank E Sucesso De Braderia Como Conair E 2012 Durante A Preparação Do Say A Net De 1919 Que John Cusack Começou A Treinar Uma Arte Marcial Como Kick Boxer Que Nós Já Trouxemos Aqui No Canal Já Que Seu Personagem Lloyd É Ele Era O Próprio Aspirante Kick Boxer Ele Treinou Com Ex Campeão Mundial De Kick Boxer Bande Por Kids E Continu Trabalhando Com Ele Por Mais De 20 Anos Atualmente Ele Possui Faixa Preta De No Sistema De Kick Boxer Ukidokan De Urquídeas Inclusive Nós Já Trouxemos Essa Luta Eu Vou De A Luta Enquanto Ele Apareceu Em Alguns Finos De Ação Logo Dos Anos Ele Raramente Exibiu Suas Abilidades Exibiu Preferindo Manter De Sua Vida Separados O Que Interessante Né O Cara Poderia Estar Bem Fazendo Filhos De Luta Mas Prefere Deixar Essa Parte Marcial Longe Da Sua Carreira Como Ator De Cinema Outro Cara Casca Grossa Muito Porradeiro Que Eu Não Sabia Foi Mick Hulk Nome Artístico De Philip Ed Hulk Junior Que É Um Ator Roteirista E Ex Fugilista Americano Nascido Em 16 De Setembro De 1952 Tendo Sido Treinado Como Poxador Na Juventude Mick Hulk Voltou Sua Atenção Para Atuação E Se Tornou Um Dos Mais Reconhecidos Da Década De 1980 Com Atuações Em Filmes Como Dinner Rub Fish Nove Meio Ricks Mas Foi A Parabiografia De Charles Burkowski Burkley Que Ele Recebeu Uma Aclamação Muito Maior Da Crítica Roke Surpreendeu Muitos Muitos Fãs Quando Deixou De Atuar Em 1989 Se Tornou Um Bocicador Profissional Ele 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 Tornou Famoso Por Sua Vida Pessoal E Suas Decisões De Atuação E Por Sua Própria Conta Não Tinha Respeito Por Si Mesmo Como Ator Um Detalhe Aqui Que Esse Cara Voltaria Aparecer Em Filmes Incríveis Como O Placável De Silvestre Stallone Ele Voltou Aparecer Em Mercenares Mas Eu Acho Que Você Lembra Dele Como Chicote Negro Do Filme Homem De Ferro 2 Que É o Meu Personagem Favorita Na Marvel E Já Falamos Do Homem De Ferro Tá A gente Já Falou Que Mickey Hulk Voltou Pro Box Inclusive Vou Deixando Descrição Aqui Que O Mickey Hulk É Sobre O Box Dá Conferida Tá Ele Já Trouxe Pro Canal Robert John Dowling Junior Ou Robert Dowling Junior É Um Ator Cantor Compositor E Pianista Americano Nasce Em 4 De Abril De 1905 Estreou Como Ator Em 1970 Aos 5 Anos De Dade No Filme Dirigido Por Seu Pai Robert Down Senha E Desde Então Tem Atuado Constantemente Em Trabalhos Para Televisão Cinema E Ópera Robert Treina O Wing Chun A lei de Yoga E O Ator Já Relatou Que Depois De Iniciar Nas Artes Marciais Encontrou Paz De Espírito Conseguindo Acertar A Vida E Se Organizar E Proporcionando Sem dúvida Um Icônico Homem de Ferro Segundo Hélio O Oran O Wing Chun Ajudou Robert Na Formação Daquele Personagem Tony Stark Homem de Ferro No Sentido De Que Por Um Lado Tony Stark Precisa Se Transformar Ele Começou A Vida De Um Ponto Passando Por Uma Crise E Essa Crise Exige Uma Mudança E Uma Troca Interna E Essa Troca Coloca Uma Disciplina Física Para Forjar A Si Mesmo Em Um Guerreiro Porque Se Criticaliza Na Forma De Armadura Esse Foi O Módulo Paralelo Com O Robert Se Tornando Cada Vez Mais Módulo Internamente E É Interessante Porque O Robert Junior Ao Iniciar Sua Prática No Wing Chun Encontrou Foco Disciplina E Desenvolvimento Pessoal Que É Uma Coisa Que O Wing Chun Trabalha Por Conta Disso O Wing Chun Força O Indivíduo A Ser Focado A Desenvolver Uma Capitidão Melhor Vamos Trazer Aqui Ainda Um Guia Sobre O Wing Chun Bonitinho Detalhado Para Vocês Ok Continuando Segundo O Eric Ora É Como Se O Robert Daly Junior Fosse Uma Borboleta Que Teve Que Abrir Um Caminho Pelo Casulo Ele Pareceu Identificar Com Isso Com Aquele Personagem Que Autor Estava E Acredito Que Segundo Eric Ora Que Robert Sentiu Paralelo Forte Entre Ele E O Arno De Tony Stark O Fez Ele Mudar Muito E Fez Ele Se Transformar De Uma Vez Por Todas Nesse Personagem Tão Icônico Wesley Trent Snipes É Um Ator E Produtor De Cinema Dos Estados Unidos Da América Seu Talento É Atestado Pelos Diversos Prêmios Que Conquistou Como Destaque Para O Melhor Ator Com Seu Trabalho No Filme Por Uma Noite Apenas No Conceituado Festival De Veneza A Importância De Snipes Para O Cinem O Cinem Três De Três 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 Anos De Prisão Por Sonegação De Impostos Nascido No Dia 31 De 19 De 19 De 19 Baixa Perda Quinto Dan De Karate Shotokan Terceiro Dan De Taekwondo E Segundo Dan Em Hapkido Tendo Também Treino Esgrima Terminologia Usada Para se Referir Ao Kale Nas Filipinas Kung Fu Capoeira E Também Brasília Jiu Jitsu Famoso Para a trilogia Blade Ficou famoso Ao retornar Nos cinemas Com Mercenários Três Vamos Lá Esse Camarada É Bom De Briga Ou Não É Da Conta De Se Defender Na Rua Primeiro Ninguém Aprende Luta Sem Lutar Não Existe Aprendizado De Combate Sem Ter Combate A Lógica Não Bate O Cara Aprende E Se Graduou Ele Participou De Lutas Que Tem Contato Ok Ele Não Quis Competir Optou Pela Linha De Defesa Pessoal Então Na Rua Ele Se Vira Bem Sem Dúvida Porque Existe Uma Diferença Tênue Entre O Cara Visar Competição E O Cara Visar Defesa Pessoal Se Porque Ali É É Questão De Pontos E O Cara Que Vida Defesa Pessoal Tem Que Aguentar Porrada Porque Ali É Sobrevivência Entendeu Então Os Fundamentos São Os Mesmos Mas Os Caminos Que São Diferentes Mais O Wesley Snipes É Um Artista Marcial Sem Dúvida E Um Cara Cássica Grossa Conseguiria Se Se Livrar Bem E Se Dar Bem Na Rua Ok Galera Aqui Vou Deixar Um Líder Descrição Um Vídeo Que A gente Fala De Também De Outros Atores Que Praticam Artes Marciales No Caso Da E Uma Comunida Verifica Aqui No Card Aqui Na Playlist E Como Eu Costumo Dizer Tamo Junto